Oi pessoal, bora lá pra mais um vídeo? Então, eu tô aqui pra falar de um erro muito comum que muitos iniciantes cometem. Qual é esse erro, gente? O erro de não fazer teste de mecha. O teste de mecha é muito, muito importante. Vocês têm que colocar em mão, em mente, que ele é o salvador da pátria. Ele é o salvador do cabelo da cliente, ele é o salvador da tua vida. Porque no momento que você faz um cabelo, seja pra luzes, mechas, seja pra uma progressiva, uma química mais forte. Se você não faz o teste de mecha, o cabelo da sua cliente está em risco. E isso que é importante, o teste de mecha. Então, sempre quando vocês forem fazer algum tipo de química, faça o teste de mecha. Sempre. Pra que não haja corte químico e venha criar aquela situação, aquele constrangimento, né? Porque o cabelo é muito importante pra gente. Então, eu passo essa dica, sempre faça o teste de mecha. E o teste de mecha, gente, ele não é feito uma mecha grossa. É uma mecha fininha na parte interior aqui do cabelo. Na frente também, mas meio escondidinha. É uma mecha fininha. Pra que, mesmo que a cliente passe no teste de mecha e venha a ser feito, executado o trabalho, você não corre risco dela, por algum motivo, desistir do procedimento. E daí, você tem que colorir aquele cabelo próximo da cor natural da cliente. Então, por isso, é legal, interessante ser bem discreta, bem escondida, pra que não haja problemas para você. Quanto a cobro ou não cobro o teste de mecha, isso aí é a critério de cada um. Tá bom? Se gostou do vídeo, compartilha, se inscreve, pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Pois o intuito do nosso vídeo é estar passando dicas para os iniciantes e todo o pessoal aí. Um abraço, um super beijo e fui!